Boa noite, boa noite, colegas verdores. Seja bem-vindo, presidente, de volta ao seu posto. Falando um pouco da eleição, eu sempre falo que eu tenho orgulho de ser paulista e tenho orgulho de ser araraquarense. Eu acho que São Paulo, talvez dos estados do Brasil, que melhor representou as manifestações que ocorreram há um ano, um ano atrás, quando muita gente saiu para a rua pedindo mudança. Basta de uma série de coisas que a gente vê aí que ninguém mais tolera. Impunidade, corrupção. Então, acho que a leitura está ficando clara. É só ver. E a gente não fala em dinheiro, a gente fala em cultura. Eu acho que são coisas diferentes. Você pode ter dinheiro e não ter cultura. Como você pode não ter dinheiro e ser culto? Nas regiões mais cultas do Brasil, basta ver o resultado da eleição. Então, queria parabenizar Massafera. Eu, em toda eleição, a gente tem que fazer uma opção. Eu fiz a opção em Araraquara, também independente do meu partido, em apoiar pessoas de Araraquara. Então, eu fiz a opção pelo Massafera e fiz uma opção pela Égna. E, antes de tudo, antes dessas duas opções, eu optei por pessoas de Araraquara. E todas as pessoas a quem eu atendia no meu consultório, eu sempre falava isso. Vote em quem você votar, mas vote em pessoas de Araraquara. Tenho certeza que, na conjuntura política que vai se formar após essas eleições, nós vamos ter um deputado federal. Vamos perder um vereador combativo, que não tem medo de expressar suas ideias, mas que, com certeza, na conjuntura estadual e federal, a bancada do partido ao qual ele representa, vão ser utilizadas pessoas. e eu tenho certeza que o João vai ser o nosso deputado federal na próxima gestão. E que é uma prática normal, se aproveitar deputados, eleitos, para se ocupar determinados cargos. Então, sobre o número de votos nulos, brancos e Araraquara, eu acho que o recado está dado. E acho que nós, vereadores, temos a nossa parcela de culpa. Eu sempre defendi, inclusive, no primeiro discurso que eu fiz, que nós somos uma casa de lei, de leis. E que a gente tem que, apesar de haver divergências de ideias, eu acho que a gente tem que ter um respeito mútuo e tem que aprender a não nos valorizar, mas a valorizar aquilo que a gente representa como vereador. E que, muitas vezes, isso, em cima de disputas pessoais, em cima de posicionamentos, às vezes até, de momento, é esquecido. E se parte por uma agressão à instituição, o que é mais grave. Cabe a nós, vereadores, valorizar o cargo que nós representamos. Nos valorizar. E, mais uma vez, então, quero cumprimentar o que a gente podia dizer, não é, William? Os sobreviventes, não é? O Massafera, pela terceira vez. A Márcia Lia, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. Uma pessoa de rara raça, que persegue seus ideais. E eu acho que ela, a Araraquara, vai estar bem representada. É uma pessoa que eu conheço, conheço a índole. E acho que vai ser como eu acho. E cumprimentar o William, cumprimentar a Edna, cumprimentar o João, que eu acho que vai ficar pouco tempo com a gente. Mas, pela luta. Eu acho que vocês representaram muito bem a Araraquara. Muito bem. Por fim, eu queria pensar um pouquinho sobre o que é representar o povo. Fala-se muito aqui em representar o povo. Representar quem? O que é povo? Povo, eu acho que somos todos nós. E cada pessoa aqui representa uma facção. Representa, tem um norte, tem uma história de vida. Então, eu acho que cada vereador que aqui vota, ele vota pensando e analisando a situação como um todo. É muito fácil. Quem gosta de ter imposto aumentado? Quem gosta de... Que esse aumento seja uma simples correção de imposto de renda? Uma simples, normal. Que, afinal, há muito tempo, a nossa correção do imposto de renda é sempre abaixo da inflação. Quando a inflação é 7%, se corrige o imposto em 4%, estão aumentando nossos impostos. E isso, nos últimos oito anos, é prática. Acho que em nenhum ano a correção foi igual ou superior à inflação vivida. Então, todos nós, hoje, todos os trabalhadores do Brasil, aqueles que têm imposto descontado em carteira, estão pagando mais impostos. Esse ano, inclusive, que fez-se uma propaganda enorme, porque tinha se corrigido a tabela em 4% e não sei quantos, sendo que a inflação bateu quase em 7%. Quer dizer, o trabalhador que recebe salário ali, que recebe o lerite, na hora que a correção da tabela dele bateu, vai ser corrigido em 4% e não sei quantos, e a inflação foi 7%, ele está pagando 3% a mais de imposto. Isso não é sobre rico, não. Não é sobre banco, não. É sobre todos nós. Todos nós que temos carteira registrada. Então, muita gente que até esse ano não pagava imposto, o ano que vem vai pagar. E muita gente que, às vezes, pagava até 15%, vai cair na taxa mais alta. E sobre isso? E quem defende isso e quem votou isso, que não foi o meu partido, com certeza, será que a pessoa que vota isso está defendendo o povo? Está defendendo a população? Então, eu acho que a situação não pode ser analisada em um contexto só onde as coisas nos favorecem. E, nesse sentido, é que eu tenho orgulho de ser paulista. que os resultados das eleições desmistificam muitas coisas. Basta ver, mais um minuto, os apoios recebidos aqui na Aquara. E eu acho, nada contra o Tiririca, nada contra o Russomano, nada contra o Seu Maluf, mas, gente, essas pessoas jamais teriam a preocupação de um João Farias, de um William, de uma Marcia Lia, de uma Edna, com a nossa população, nós de Araraquara. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. O João está aqui todo dia, pode ser questionado todo dia, o William está aqui, eu estou aqui, a Edna está aqui. Vamos tentar questionar essas pessoas por que não mandaram verbas para Araraquara, por que não nos ajudaram. Mas, às vezes, com os erros, a gente aprende. A vida é isso aí. Boa noite.